é o escala no canto, calma 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 tó indo foca isso foca isso foca isso nossa, nem clicou, nem clicou, ganhamos speed matai nossa cuidado, cuidado, cuidado ei 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 esse aqui matei 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 vamo ganhar Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Toma arco e flecha Você tem flecha? Aqui, não Toma flecha Sou, tomo arco e flecha, você me deu um arco Ó o maluco, ele vai vir pra cá Não vai não Derrubei ele O que ele tava tentando fazer, velho? Ali, cara, eu tenho poção de força ainda, o fake Calma, falta... Mia, falta esses dois e mais dois Não, se liga Ó, olha como é que é o sniper brasileiro aqui Ó, tem um cara aqui atrás... Mia, eu vou pegar esse cara, eu vou pegar esse cara Acertei um monte de coisa Fica aí dando a famosa distração Tudo sob controle, tudo sob controle Tá, beleza, beleza, beleza Tá tudo sob controle, então tudo bem Nossa Cara, eu sou muito sniper brasileiro Matei Matei O cara é o Wesley Snipes Wesley Beleza, eu vou subir aí que aí acho que aí dá pra matar os caras mais rapazes Ai, matei um aqui já, né Ó, ali, aqui dá pra acertar a flecha, eu acho Tô só fazendo meu trabalho aqui Ah, não dá, não dá Ó Acertei um Pega nós Matei Péu Matou nada Matei um, eu uma matei Cadê o outro? Matou no maluco Cadê você? Ah, só tem gente ele, ele tá na ilha ali Cadê você, tá certo? Eu tô aqui em cima Eu não acertar a flecha nele, ó Tá aqui em cima onde? Aí em cima Péu Eu tô subindo aqui? É, em cima é tipo um lugar que não é embaixo, tá ligado Ah, nossa Eu sou muito bom, velho Ficou louco O cara ficou louco, mano Peguei uma charada, não peguei não Peguei nada Corre pra trás, corre pra trás, aqui, ó Aí, aí, caraca, abri um baú aqui que ninguém pegou Beleza, beleza Cadê tu? Aí, 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 eu não sei pra onde você foi Aqui, tô te vendo, tô te vendo Combei? Eu tenho uma maçã dourada, tenho uma maçã dourada Combei o gringo, combei o gringo, combei o gringo Tem um cara atrás de você Vai pegando todos esses baús Ele tá pelado, ele tá pelado Ele tá pelado Vai pegando todos esses baús Cuidado, calma aí Eu vou te ajudar porque o cara tá indo pra ajudar o mundo Matei, 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 matei Ui Corre, 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 corre Ataca a flecha Errei Ele tá com medo, tá com medo Foi intimidado, foi intimidado Morre Tô vindo Foi intimidado, foi intimidado Intimidation, intimidation Matei Ih, solado Solado, solado Tem uma função de damage resistance Atrás Cadê você? Tô aqui Esse cara tá muito forte Mas dá pra matar Tá nada, tá nada Matei Aqui tá muito forte o que, velho O bagulho é louco, irmão Pega aqui Tem uma calça? Eu tenho uma calça pra mim Então um capacete Então um petróleo Onde eu tenho? Ó, eu ganhei um Shadow Knight Helm Ó Tem protection 1 Pode ficar com esse capacete ruim aí Me dá um arco Não, o Knight ganha uma Eu tenho um arco só, tá Obrigado O que você tem essa cabeça, essa cabeça aí? Que me dá proteção 1 Ah tá Ó, tem um cara ali em cima Vamos ver Ah, ali ó Ah não, isso ali é um bloco Tô bem Cara, tem muito baú por aqui, velho Então, achei uma calça aqui de ouro Quer pegar não? Nossa, tem uma calça de Iron Quero uma calça Tô descalçado aqui, mano Tá sem calça? Trás de você, velho Tá sem calção? O que você tá sem? Tô sem calça, velho Mais uma calça aí Tudo bem Então Cobre minhas partes Essas partes íntimas Bora, bora, bora Ah, calma aí Tem um bloco aqui no cantinho Cara, até que a gente não tá mal não A gente podia tá bem pior Vou pegar uma varinha de pet Aqui pra fazer o combo da varinha de pet Que é muito legal Vamos, vamos, vamos Vamos seguir a bússola Só pra ver o que dá Só pra olhar no que deu Não precisa acertar, velho Segue a bússola Tá bom Ah não Olha aqui onde é que eu tô, tá? Não é aí Pera aí Que tá botando a minha bússola Tem Por que você tá girando? Tá bom Aqui ó Aqui eu estou Ih, achei ele Cadê você? Cadê você? Achei você Ó, na sua roteira aqui ó Na miúda Ele tá aqui ó Ele tá em cima Ai, ele tem arco flash Ai, caiu Não, eu tenho arco flash Ele também Ele também Você se jogou Ah, o maluco pegou Nossa Puta merda, bicho Só se desvia Só desvia Só desvia Não, vem, 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 vem Vem nesse cara aqui, velho Pula aqui Vai, pulei Pula, velho Pulei Ele tá de hack Ele leva a cabeça Oh my god Matei Matei, mô Matei, mô Matei Meu Deus Morri 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 Água, água, água Água Se esconde Que isso, mano Que bagulho OP, velho Aqui, aqui, aqui Dois, 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 dois Atrás, atrás Opa, esse aqui já tá com pouca vida Matamos Boa, atrás, atrás, atrás Ai Caraca, eu tava te batendo Boa Não Carregou Nossa, eu sou muito Não Carregou, carregou Tô te carregando aqui, velho Peguei um de milés Peguei um de uma Opa, espada de sharp Caraca, espada de sharp 1 Ah, meu Deus Não Eu tenho slowness Slowness Beleza, 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 beleza Galera, galera, beleza Galera, beleza Não tem nada aqui Pegou alguma coisa boa? Não Eu tenho a sexy pants É, então Botei a sexy pants Dada, atrás, atrás, atrás Nossa, olha o cara aqui Pera, pera Nossa, o cara levantou Errei os slowness Cuidado, cuidado Que você tem que ter Nossa Ai, cuidado Tá tomando cuidado Tá tomando muito cuidado Assertei ele com uma flecha Olha as malucas ali Ah, por que Ah, eu dropei minhas flechas sem querer, velho Vamos matar esses caras aqui Olha os caras ali no canto, velho Calma, calma, calma Tô indo Faca esse, fica esse Faca esse, fica esse Nossa, nem clicou Atrás, atrás, atrás Nem clicou, nem clicou Ganhamos speed Matamos outro Matei Nossa, cuidado, cuidado, cuidado Toi, 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 toi Toi, toi, toi Matei, matei, matei Vamos ganhar Vamos ganhar Nossa Segura Segura Nossa Você foi primeiro Eu queria pegar primeiro Ah, você foi você Caraca, mano Não, jogou muito Ah, você já foi muito bom, velho Você falou que eu não descarreguei Ó, toma uma flechada aí Meu Deus, mano Nossa, foi muito louco Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like aí, mano E passe lá no canal do Taster Que tem alguns vídeos lá comigo também Não é não, Taster? Sim Taster é um cara de poucas palavras Eu sou um cara simples, velho Taster é um cara de poucas palavras Taster é um cara de poucas palavras